Bora, 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 bora Cara, é velho, é a minha primeira vez que eu caio com o cara verificado Esse aqui é verificado fake, mano, eu consegui mudar Tem que dar banho, parceiro, porque é porra Tô 15 partidos sem ganhar uma Tô indo aí, tô indo aí Relaxa, subi o controle Tô bem todo aqui Ele morre na hora Só sacos Ai, ai Eu sou Sou mobile, pô Mobile, mobile, mobile Mobile, pô Mas é no mobile, aplicativo Ah, sim Tá ligado, né, crocância Bora lá, os caras estão salvando lá, moço Olha, Zony 4 Trains de revelação É só peito Porque peito também mata E eu coloquei a arma no lugar errado Ah, não, não tá certo Fala Tem um tri, aham Nossa Que como eu sei, eu só adivinho Olha que o dele peteu o pé, fio, não esquece Vamos lá matando satisfatórios Exatamente Puxa no cara, Platinho Vou matar na granada Boa dog Ave Maria Ave Maria Eu acho que o teu peitinho Caraca, eu tô suco hoje, mano Ontem tá Só o caldo Ai, ai, perdi minha ciência Meu Deus O que eu faço? Para, eu não vou lá Você acredita em alienígenas? Eu acho que sim, Zéi E eu sou a prova viva De que existe Eu tenho uma nave espacial, mano Isso é louco Minha nave espacial é aquela Meu Mano O bagulho é louco de verdade, parceiro O bagulho é louco mesmo O bagulho é, tipo assim, uma espaçonave É redondo, assim A gente põe em plantações Ave Maria Matei um cara ali, só sacos Depois eu deixei tirar um pinho de vocês Ave Maria Mano, tô sem ciência Perdi toda minha ciência, mano Olha Olha, bola Boa, só sacos Caraca, João Passa ciência Ai, meu Deus Tô tomando sacos Tô no meu costo Tô sem kit Pegue kit Ai, já sei Tem que falar Toma seu filho da mãe Ah, tá me certo Ah, tá me certo Derrbei lá Mano, vamos Vamos puxar pro direita ali Pra mandar a cara direita Puxa aí, puxar pro direita Boa, boa, boa Ele lá tava saando Aquela batata Bora, bora, bora Eu vou arrancar A força das trevas Pode cair, pode cair Ave Maria Doido Matei o astro lindo Nada, de lindo não tem nada, né A cara pode ser um tonel De 18 litros Mas sempre cheirosinho Matei, 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 matei Matei, matei, matei Matei, matei 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 Mata no soco Mata no panela Vai, beleza Vou matar no soco Vou matar no soco Vou matar no soco Vou matar no soco Ah, é Não, 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 não Escolha não Escolha não, por favor Vou fazer uma estratégia com ele Matei ele Boa Vou fazer uma dancinha aqui Vou fazer uma dancinha aqui Vou fazer uma dancinha, ó Choros bagging Honey slow Hedge Spock Hardstone Honey slow É, deixa eu tirar um print, velho Deixa eu tirar um print, então Deixa eu tirar um print, então É, mano, valeu aí, velho Tamo junto, mano, parceiro Vamos, deixa eu ver aqui Aqui, vamos dar boiá Aqui, vamos dar boiá Matou quantos? Matei três Boa 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 Tapa que a gente mata mais Aqui Nós é, nós é ruchadão, tá ligado? É, tem que achar ruchadão, ó, fazenda Guardadão no mundo Matar todos Não tem Não tem Não Ó, tem cara na frente, lá Eu tenho um Eu tenho um Que a beijão para lá, ó Que a beijão para lá, ó Que a beijão para lá, ó Bora atrás dele mesmo Que a gente não pode, não pode perdoar-vos Dei muito tiro de 37 E ele vai aparecendo seleno, mano Vai tomar suas fases, ó Se liga nessa jogada aqui, ó Vou andar aqui, eu mato ele, duvida? Granada? Caralho, velho Quase Eu achei que ele não tá seleno, hein, mano Aqui não, velho Aí, né Se ele tivesse, eu teria dado um salto, né, mano Mano Malandro é malandro, mané Mané Tá vendo, né Malandro é malandro, mané 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 Eu falei Que era uma questão de tempo e tudo ia mudar Eu lutei Horas me disseram que eu nunca ia chegar Eu vou dar uma ladeira, meu Sou o melhor do amigo, eu sou o segundo Quanto muito Sabe quem canta é essa? Lodinho e bochecha Calma aí Calma aí, que se você morrer não tem lojinha pra te salvar mais, meu parceiro Ah, não, tem sim Pode morrer Que isso, mano Você tem que cuidar com essas minas terrestres Porque se você pisar você acaba sendo abeduzido lá pro espaço terrestre E o Etervaldo 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 Ah, eu só cheguei mil e bima em um lugar nas... Mano, impossível ele ter sumido, velho Deixa eu ver o que eu posso fazer a respeito É fazer, fazer eu não posso fazer nada, não vou atrás Você tá aqui patente, meu parceiro? Eu tô Dima 2, mano Já pegou mestre uma vez? Na ranqueada não Caraca, mano Tá ligado? Tá ligado? Aí eu botei no suave aí não sai mais, tá ligado? Tá ligado? Ah, sim Mas a rapaziada hoje tá querendo mais criar um 4v4 Um apontadinho, né? Que rapaz só Pô, vou deixar uma drop ali na frente Caraca, você tá fechando uma drop? Esse é nível competitivo mesmo Ah, que marido, velho Onde você tomou? Tô vendo, tô vendo Mano, a gente vai ter que coxar nessa casa Ai, eu não soubeu você? A gente tem que coxar naquela casa ali, tá? Vem comigo, ó Calma aí, rila, sua vida primeira Não, tá lá em cima, naquela outra lá, atrás da... Sim, tô ligado, tô ligado É, sentei... É, sentei... Ai, se liga, me segue aqui Eu vou fazer um gelo, vem Eu tô sem kit Eu tô sem kit Ah, tá sem kit? Eu vou drop aqui pra você, ó Dropei dois Vem cá no meu gelo aqui, ó Ai, ai Vem no meu gelo, é que você vai ficar vivo, meu parceiro Você tá em congela Ah, dá pra só eu aqui, ó O cara tá sentindo um 9-5, relax Vem cá, vem cá Vem cá Olha, 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 olha Eu vou lá que eu dou aquela papadinha Ai, tem reparador de bolete ou não? Não, não tenho Beleza Derrubei um, derrubei um Derrubei um Derrubei um Derrubei um Derrubei um Derrubei um Não tira isso aí Não tira isso aí Tem cara lá em cima, cuidado Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, tomei costa, velho Tinha cara ali nas costas também Muito, muito, muito Ai, esse filho da mãe Cala de cala Tão, velho Aaaaaaah Tateação, conheceu você Dá-me ajuda a pesteira, nós Peloca Te manda pedido esse de a prova Ai que te falha, mas a meira, não é? Tchau